Esse momento para o senhor, esse evento, esse summit aqui de responsabilidade social, o que representa desde que o senhor começou com essa ideia de momento que o senhor acordou lá no hospital e está aqui, chegou agora? Como é que o senhor enxerga isso? Não, mas eu enxergo da maneira em que o mundo se transforma, né? Nos últimos 100 anos nós tivemos uma revolução industrial, saímos do TR manual, TR mecânico, tivemos uma transformação tecnológica, tivemos uma transformação de comunicação e hoje a gente vive uma transformação de atitudes. Essa transformação ela vem ao longo do tempo, ela não acontece como num passe de mágica, né? As próprias empresas, elas têm tomado atitudes pontuais, né? E fazendo políticas pontuais, graças a uma pressão quer do mercado financeiro, quer da própria sociedade, quer dos meios de comunicação. Uma transformação ela se dá em três fases, né? Simultaneamente. Uma é a comunicação, por isso que é importante a presença sempre da imprensa em estar apoiando causas, a outra é através da adoção e a outra através do projeto de lei. Nós estamos vendo essa transformação nos últimos 30 anos, paulatinamente, tem a absorção das pessoas com deficiência física, depois das pessoas com deficiência intelectuais, do empoderamento feminino, da absorção pelas empresas de afrodescendentes, apesar da nossa cultura, como você falou, escravagista, mas nós estamos evoluindo. A evolução ela não se dá de um momento para outro. A métrica Olga Cois, ela é uma escala em que acaba com a autodeclaração. Nós medimos oito ODS da ONU. Então agora só faz gestão quem mede, quem não mede não faz gestão. Nós temos a métrica e ela tem que se comportar de uma maneira por adoção para que as empresas possam realmente ter a transparência com o que são as políticas delas inclusivas. A pergunta é como incluir uma pessoa afrodescendente, gorda, idosa, com deficiência física, deficiente intelectual, cega, surda, invulnerabilidade social, com diversidade de gênero e minoria religiosa. Nós temos cinco variáveis. Uma é arquitetônica, a outra é atitudinal, a outra é de comunicação, a outra é metodológica e a outra é programática. As empresas todas, na hora que elas procuram uma métrica, elas têm uma atitude inclusiva e a partir daí ela vai escalando até ser plenamente inclusiva. Nós precisamos, o ESG, ele mede a governança corporativa, mede a governança ambiental e agora a gente tem que medir a responsabilidade social, que é um tratado do homem, pelo homem, para o homem. Não queremos fazer um mundo melhor para os nossos filhos. Nós precisamos fazer um mundo melhor para a gente, porque se nós nos transformarmos em fazer um mundo melhor para a gente, e nós faremos um mundo melhor para os nossos filhos e para os nossos métodos. Agradeço a você por ter aberto esse espaço para a gente e a divulgação dessa métrica, que é tão importante para a melhoria do ser humano. Como é que o senhor se sente nesse processo? O senhor acha que o senhor caiu de paraquedas? O senhor acha que isso é uma armação? O senhor se sente importante, o seu vigor para assumir, incorporar esse assunto? Como é que o senhor está se sentindo nesse processo todo? Eu sou uma peça, uma simples peça de um quebra-cabeça social. Eu sou uma simples peça que motiva uma equipe a trabalhar. Não sou ninguém. Quem é tudo é minha equipe. A minha equipe leva essa discussão a níveis que eu nunca poderia imaginar. Eu aprendo com todo mundo, todo dia e sempre. Eu me sinto fazendo parte de uma equipe jovem, que faz eu me revigorar, que me faz ter forças para continuar, porque eu já tenho bastante idade. E a única coisa que eu posso fazer com essa equipe é dar o apoio que eles precisam para escalar nesse processo de transformação. Na verdade, você tem um parâmetro de se enxergar no lugar e medir a energia do lugar. Medir como as pessoas se sentem. Não ter só um estéril, mas dentro das pessoas. É o acolhimento. Você mede isso com o acolhimento. Se você chega aqui e é bem acolhido, você tem uma energia positiva. Se você chega aqui e eu não tiver, não te transmitir empatia, você não vai se sentir bem acolhido. Você vai embora. E é isso, é essa atitude que a gente precisa mudar no processo de inclusão. É ter uma atitude positiva de acolhimento. Ações afirmativas. A sua equipe desenvolve. A sua equipe tem que ter empresas certificadoras. E agora, quem é que vai fazer o processo de capacitar melhor? Está querendo ser? E aí tem as consultorias que preparam as empresas para pedir a certificação. E a gente, junto com o Inmetro, valida. Agora, todo selo, toda métrica é um ser vivo. Ele, ao longo do tempo, o presidente do Inmetro falou, teve uma fala, e eu vou me apropriar desta fala, é que um carro, há 20 anos atrás, ele era todo conforme. Hoje, os modelos de carro mudaram. Não quer dizer que aquele carro antigo tenha sido um produto ruim. Não, ele evolui. Assim como qualquer métrica, ele evolui. Mensagem. Eu gostaria que o senhor conhecesse uma mensagem para as pessoas que vão procurar a métrica, para as pessoas que estão perdidas e nem sabem o que é métrica. E esse novo momento que o senhor enxerga o que o senhor está fazendo. Qual a mensagem? A mensagem é, não tenha medo de ser avaliado. Somente medindo é que nós vamos evoluir. E o ser humano, ele evolui na medida em que ele tem, tem parâmetros que faça ele ir para frente. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado.